Ainda a gente se inscreva no canal e ative o sininho para a gente se inscreva no canal e ative o sininho para a gente. Ainda a gente se inscreva no canal e ative o sininho para a gente se inscreva no canal e ative o sininho para a gente. Ainda a gente se inscreva no canal e ative o sininho. Sa gente nesse momentos na parte vídeos é ative o sininho para a gente que o sininho para a gente. A gente se inscreva no canal e ative. So, eu não acredito que alguém ficava por esses dois. Mas eu recebi $10. Mas eu recebi R$10. Então, eu estava com um tempo no View that you are. Até mais. Então, eu estou muito bem bem. Olha a bata. Ela é tão rico. Porque é muito bom para ela. E é muito bom para ela.